Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar sobre a nova atualização que saiu recentemente, saiu agora, saiu hoje do iOS 15, que agora é o 15.1.1 Eu vou falar sobre isso, então olha, já deixa seu like aqui neste vídeo, se inscreva no canal da Apple Tech, ativa as notificações aí para saber todas as novidades aqui do canal e vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, a Apple acabou de lançar o iOS 15.1.1, hoje, quarta-feira dia 17, quase um mês após o lançamento da última atualização do sistema, que foi o 15.1 somente. Essa nova versão, segundo a informação da Apple, a própria Apple, deve melhorar o desempenho de chamadas nos modelos 12 e 13. Os demais modelos do iPhone continuam ainda na versão 15.1, então você que tem o iPhone 12 ou 13 vai conseguir fazer essa atualização. Quem tem abaixo disso ainda tem que esperar mais um pouco, porque vai sair uma nova atualização para todo mundo. Essa é simplesmente para corrigir uma falha nas ligações. O que estava acontecendo? Foi verificado que em algumas chamadas ou na maioria das chamadas, elas ficavam caindo, né? Ou seja, tinha queda nas ligações para os iPhone 12 e 13. Isso foi um problema notado por várias pessoas logo quando atualizou para o 15, tá? O 15.1, talvez. O iOS 15.1.1 ocupa cerca de 400 megas no iPhone 13 Pro Max, por exemplo, né? Foi visto. Nos outros pode ficar ali em torno de 300, 350, 400, vai ficar sempre nessa média. Então se você que está vendo esse vídeo atualizou o seu 12 ou o seu 13, manda uma mensagem aí para saber mais ou menos quanto que ficou. Agora, se você tem o 12 e 13, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em ajustes, vai entrar em geral e vai clicar em atualização de software. Ele vai pesquisar e vai localizar o 15.1.1. Este aqui é um iPhone X, então o iPhone X ainda não recebeu atualização. Como eu falei, essa atualização do 15.1.1, ela é exclusiva para os iPhones 12 e 13, beleza? Assim que sair uma novidade ou alguma outra atualização ou alguma coisa assim, para todos os aparelhos, eu já lanço um vídeo aqui e aviso todo mundo, beleza? Aproveita, deixa seu like aí, acompanha o canal, se inscreva nele, ativa as notificações, ativa o sininho aí para saber todas as novidades aqui do canal, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!